Olá, meus amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal. Vídeo de hoje, meus amores, vídeo de lavando roupas no tanquinho mais resenha de sabão. Consegui um sabão inédito aí pra resenhar pra vocês. Então, bora lá! Se você gosta de vídeo lavando roupas, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o comentário aqui abaixo. Me segue aqui, pessoal. Esse é o meu Instagram. Dá uma passadinha por lá. Aproveita, me segue aqui no TikTok. Lá tem bastante vídeo de lavando roupas e vários outros vídeos. Então, bora lá! Lava a roupa com vocês! Bom, gente, então o sabão que eu tenho pra testar hoje com vocês é o Assim Antibac. Eu já testei aqui no canal o Assim Com Bicarbonato e o Assim Tripla Ação. Agora vamos usar o Assim Antibac. Você começa aqui dizendo que mata 99,9% das bactérias e remove até 100 manchas. Serve para roupas brancas ou coloridas. Tem aquele combate mal ou dor, o que é muito bom. 400 gramas, eu paguei R$4,99. Eu não consegui encontrar esse produto aqui na minha cidade. Já fazia muito tempo que eu queria testar. Nem nas cidades vizinhas que eu vou. Inclusive, a Tacadice eu nunca encontrei. Encontrei numa cidade do Brejo, aqui da Paraíba. Eu fui fazer um passeio lá, gente. Tomar banho de cachoeira. Fazer um city tour pela cidade também. Inclusive, foi o último vídeo que eu postei. E passei lá para vocês verem, é uma cidade muito linda, cidade de Pilões. Consegui encontrar esse sabão lá. Na parte traseira dele, vem tendo alguns informativos. Que tiram manchas de molho, de sorvete, ketchup, vinho, batom, giz de cera. Aqui vem dizendo que pode ser usado na máquina, com a quantidade de usar. Mas vocês sabem que eu uso a olho, né? Vou mostrar para vocês, então, se ele ensabou, se ele é bom e se vale a pena R$4,99. Então, bora lá para mais uma resenha de sabão. No solzinho, vamos aproveitar, porque na previsão está dizendo que mais tarde vai chover. Eles lá, eu já lavei na máquina ontem. Lavei com outro sabão. Vei na máquina ontem, gente, porque passou uns dias sem água. E chegou ontem à noite, mas ontem não tinha condição de lavar. Então, vou lavar agora pela manhã. O da água é essa, tá meio laranja. Mas, ultimamente, a água tem chegado dessa cor. E se não for assim, gente, vou esperar a água ficar transparente. Não vou lavar, porque já tem uns 15 dias por aí que a água tá ficando assim. Inclusive, algumas seguidoras, né, aí do meu canal comentaram, né, que a água delas, na cidade delas, também tem chegado dessa cor com as meninas do Pernambuco. Então, é isso, né? Ninguém sabe o que tá acontecendo. Mas, então, bora lá lavar roupa. Essa, então, é a roupa que eu tenho para lavar hoje. Como eu disse, né, estava sem água. Era para ter o cobre-leito, cobertor, lençol de elástico, mas eu já lavei tudo ontem. Essas são as roupinhas que eu vou lavar hoje. Geralmente, eu gosto bastante desse sabão, dessa marca sim. Inclusive, com bicarbonato é muito bom e já tem resenha no canal. Espero que eu goste desse também. Vou jogar um pouco de água aqui. Essa água, apesar dessa cor, gente, ela não é só outra, tá? Olha só, bastante sabãozinho aqui. Vou começar colocando essas do alto. Geralmente, eu lavo as dele com sabãozinho mais neutro, de coco, assim, ou de bebê. Mas, eu vou aproveitar essa água, essa primeira água aqui do tanquinho, e já vou colocar as dele, tá? As vezes me perguntam quanto tempo eu deixo bater da roupa, né? Essas daqui foram duas vezes, mas depende do meu tempo, depende da sujeira da roupa. Enfim, essas daqui bateram duas vezes. O cheiro, gente, é um cheiro mais suave, tá? Já enxaguei aqui, tô enchendo agora pra colocar no molho de amaciante. Já bateu três vezes, quatro, agora. Então, como eu falei, depende muito, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Gente, essas aqui são as segundas que eu lavei no tanquinho. Tô colocando aqui agora pra enxaguar e centrifugar, só que a água tá muito fraca. Aqui são as do meu esposo que tão lavando. Essas já lavou, só falta enxaguar. E as do outro eu já estendi lá. Eu bati essa primeira vez sem produto algum. Só bater, depois eu deixo e coloco o amaciante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Batei aqui agora por último os panos de prato. Tô muito cansada. Já coloquei a van sanitária pra bater aqui agora. Não, né? Quando o tanquinho resolver dar uma enchida. Finalmente, gente. Vou mostrar pra vocês toda a roupa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, se vocês acham que eu lavei muita roupa ontem. Eu espero mostrar pra vocês o quanto que eu lavei hoje. Muita roupa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, agora já é a noite. Gente, ó, já não tem mais nenhuma roupa no varal. Já coloquei um creme no cabelo aqui pra fazer pré-pô. Porque eu já vou lavar meu cabelo. Quero falar pra vocês o que eu achei do sabão assim. Aquela roupa que tava aqui no varal foi a roupa da minha mãe. Foi a roupa que eu lavei hoje, tá? Na quinta-feira ela não foi lavada com sabão assim. Até porque não daria. Sobrou bem pouco ontem. Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês o quanto que sobrou. E se eu gostei ou não gostei. O que sobrou do sabão, gente? Foi isso aqui, ó. Aqui embaixo tem um pouquinho. Foi só o que sobrou. Lembrando que ele vem apenas 400 gramas. Então, gente. Nas roupas do meu esposo não funcionou muito bem. Não achei que ele ensabou tanto. Pareceu ser mais fraco em relação às roupas do meu esposo. Já comentei com vocês que as roupas do meu esposo são mais sujas do que as minhas roupas e as do Otto. As do Otto porque é um bebê, né, gente? E as minhas porque eu trabalho de casa, né? Então, eu fico mais em casa, não sou tanto, não mexo com isso, não mexo com aquilo. Meu esposo trabalha fora. E aí, as roupas são mais sujas. E ele também lida com os cachorros. A gente tem três pitbulls, pra quem não sabe. E meu esposo, gente, vai cuidar dos cachorros. Vai fazer a comida dos cachorros. Limpa a mão na roupa. Sim, ele limpa a mão na roupa. E aí, o sabão, assim, ele demonstrou ser um pouco mais fraco. Pras minhas roupas, pras roupinhas do Otto, né? Até lá ver as roupinhas do Otto. Foi um pouco mais tranquilo, porque são roupas mais limpas. Então, eu acabei tendo que colocar mais um pouco de sabão líquido. Pra poder ajudar um pouco a lavar. Vocês viram que não fez muita espuma. Outra coisa, na hora que eu tava lavando roupa, gente, simplesmente a água foi embora. Aí, eu tive que reaproveitar pra lavar as toalhas e algumas outras roupas com água que eu nem queria reaproveitar. Mas, enfim, consegui lavar direitinho. A água aqui tá um pouco chato também, gente. Porque, assim, tá faltando muita água. Tipo, hoje já não tem água. Quando chega, tá chegando amarelada, sabe? Laranja até. E aí, tem encardido muito as roupas. Gente, tá um caos a água aqui. Mas, eu não tô reclamando, não. Consegui lavar todas as minhas roupas. Consegui lavar as da minha mãe. Mesmo que, quando eu comecei a lavar da minha mãe, a água foi embora. Então, eu tive que finalizar com a água da caixa, puxando o balde, gente. Imagina a minha coluna. Minha esposa me ajudou um pouco. Mas, depois, eu tive que fazer. Porque ele foi trabalhar, enfim. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui abaixo o que vocês acham do sabão assim. Eu já testei o triplo e o combicarbonato. Foram o antibacter. Dos três, o que eu mais gostei foi o combicarbonato. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Forte beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo.